A 13 de maio na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ao som dos sinos, a comunidade católica do Damasio, na manhã deste dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, padroeira daquela comunidade, se reuniram para festejar a memória festiva de sua padroeira. Houve ofício à Nossa Senhora, recitação do Rosário e a Santa Missa, em honra à Nossa Senhora de Fátima, presidida pelo padre André Moraes. A comunidade seguiu todos os protocolos de orientação sanitárias e de saúde, como o uso de máscaras e álcool em gel. Da missa participou a comunidade local, além de autoridades políticas, do Legislativo e do Executivo Municipal, representados pelo prefeito Gilson Lima. Em sua homilia, o padre André destacou a mensagem do Papa Francisco. Acompanhe a nossa reportagem. É preciso que a gente insista nessa vontade de que Deus seja conhecido, seja amado pelos outros, a partir da nossa experiência particular com Ele. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.